Olha na minha cara e vem falar que foi fácil Me afastei, tô feliz com o resultado Vou devagar, cheiro com os fraude Que a direção vale mais que a velocidade Mulheres lindas, tem diversidade Mas a fiel tem que ser a de verdade Sou mais compromisso do que chutar o balde Ter uma família e viver com de verdade Longe de perreco, longe da falsidade O inimigo acha que só ele que tem maldade Onde eu fiz a boa e tô suave Joga na cara, mas nunca fez um vale Aposto em todas as fichas, o que vier é lucro Só não se esqueça, Deus acima de tudo Só não se esqueça, só não se esqueça Só não se esqueça Eu tô no giro dos escape pra acelerar Tipo pepe, chapeuzinho do Panamá Inspiração, então volta pra cantar E a vida mudou e tamo aí pra confirmar Eu tô no giro dos escape pra acelerar Tipo pepe, chapeuzinho do Panamá Inspiração, então volta pra cantar E a vida mudou e tamo aí pra confirmar E a vida mudou e tamo aí pra confirmar Olha na minha cara e vem falar que foi fácil Me afastei, tô feliz com o resultado Vou devagar, cheiro com os fraude Que a direção vale mais que a velocidade Mulheres lindas, tem diversidade Mas a fiel tem que ser a de verdade Sou mais compromisso do que chutar o balde Ter uma família e viver com de verdade Longe de perreco, longe da falsidade O inimigo acha que só ele que tem maldade Hoje eu fiz a boa e tô suave Joga na cara, mas nunca fez um vale Abaste todas as fichas, o que vier é lucro Só não se esqueça, adeus acima de tudo Só não se esqueça, só não se esqueça Só não se esqueça E eu tô no giro dos escape pra acelerar Tipo pepe, chapeuzinho do Panamá Inspiração, então volta pra cantar E a vida mudou e tamo aí pra confirmar E eu tô no giro dos escape pra acelerar Tipo pepe, chapeuzinho do Panamá Inspiração, então volta pra cantar E a vida mudou e tamo aí pra confirmar E a vida mudou e tamo aí pra confirmar DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas Olha na minha cara e vem falar que foi fácil Me afastei, tô feliz com o resultado Vou devagar, me cheiro com os fraudes Que a direção vale mais